A história do melhoramento genético da soja é contado em livro. E o Piauí ganhou capítulo especial na evolução do mais importante grão do agronegócio nacional. O livro conta uma história de produção, tecnologia, progresso, através do melhoramento genético da soja, o principal grão do agronegócio brasileiro. O melhoramento genético da soja permitiu que a soja passasse a ser cultivada em todo o território nacional. Inicialmente, a soja, quando foi cultivada, quando foi testada aqui no Brasil, ela tinha uma adaptação muito específica para o Rio Grande do Sul, para alguns estados bem próximos da Argentina, que tem um ambiente muito parecido com um dos Estados Unidos. Mas era totalmente não adaptada para as outras áreas do Brasil. Então, quando se plantava soja, por exemplo, aqui em Teresina, na década de 70, 80, a soja não crescia. Ficava com 20, 30 centímetros e produzia muito pouco. A posição do Brasil no ranking mundial de produtor de soja se deve muito a esse trabalho de melhoramento? Com certeza. O trabalho de melhoramento permitiu que a soja fosse tropicalizada. Então, o Brasil hoje é reconhecido por esse sucesso do trabalho do melhoramento genético. Mas também pelo trabalho do manejo, que conseguiu desbravar o cerrado, melhorando as áreas. E assim, tudo é uma relação interligada. Mas o melhoramento foi a base, foi o pilar. Sem as cultivares adaptadas às condições tropicais, nada disso era possível. Sobre o autor, é considerado o pai da soja no Brasil. Foi o precursor dos trabalhos de melhoramento? Na verdade, o trabalho é capitaneado pela Universidade Federal de Viçosa, eles são os editores do livro. Então, eles foram, digamos assim, treinadores de uma grande parte dos autores do livro. Então, assim, dos 22 capítulos, 20 capítulos foram de egressos da universidade. E por isso que o capítulo do Piauí também tem a colaboração de colegas da Universidade Federal do Piauí que estudaram em Viçosa também. Então, assim, muitas vezes o trabalho da universidade, através dos alunos que estão lá formados, chega no campo quando você depois entra em unidades de pesquisa, em empresas multinacionais, em empresas nacionais. O pesquisador também destaca a importância do melhoramento genético para o avanço da soja no Brasil. A soja hoje é o maior produto do agronegócio brasileiro. Então, assim, ela é responsável pela maior quantidade de volume de recursos da exportação brasileira. E a agricultura tem funcionado como o pilar da economia do país, de uma certa maneira. Então, hoje, se a gente for ver, a soja, ela tem sustentado, digamos assim, o Brasil, principalmente nesse tempo de pandemia, porque a agricultura não para. A agricultura continuou, enquanto outros setores puderam trabalhar de home office ou se readaptar a essa loucura que o mundo está vivendo hoje. E o Piauí faz parte dessa história? O Piauí faz parte dessa história. E essa história, é muito importante que se diga, ela não é recente. O Piauí começou com os trabalhos, as primeiras cultivares adaptadas para essas condições tropicais foram desenvolvidas também com a ajuda do Piauí, porque o colega vai contar depois, o trabalho do Dr. Gilson Campello, que foi um dos pioneiros aqui, disse que descobriu plantas que cresciam quando não era comum crescer. Então, é uma parte integrante da história exitosa, né, Dr. Paulo? É uma parte integrante dessa história. A partir dessas plantas que foram descobertas no Piauí, o Dr. Romeu Kio, da Embrapa, soja, o Dr. Leones também, a parceria dos dois principalmente, e de várias outras integrantes, mas esses foram os marcos das pesquisas aqui no Nordeste e no Brasil, conseguiram entender melhor como funcionava o gene do período juvenil longo. E isso, depois que você identificou esse gene e colocou ele nas outras cultivares, a gente passou a ter a soja acima do Rio Grande do Sul, a gente passou a ter a soja em todas as regiões do Brasil. Então, hoje, a gente produz soja aqui no Piauí, começou pelo sul do Piauí, mas a gente tem conseguido produzir soja em quase todo o estado, né. Assim, o que vai limitar a soja vai ser a janela pluviométrica, né, ou seja, a chuva. Mas condições genéticas e ambientais, a gente já tem tecnologia suficiente para produzir em qualquer lugar. O agrônomo Marcos Lopes Teixeira lembra a participação do Piauí nas pesquisas que viabilizaram a soja na região. É uma história interessante, né, que seria contada, inclusive, pelo doutor Gilson Campeiro, né, que carinhosamente é chamado Pai da Soja, porque tudo começou, ele é o pioneiro da pesquisa da soja. E a história dela começa aqui mesmo, aqui. Nós estamos aqui na cidade da Embrava do Meio Norte, mas na época, em 1972, chamava-se Estação Experimental Apolão de Sales. E a Secretaria de Agricultura, com a ANCAR, Piauí, e demais secretarias de agricultura do estado do Nordeste, tinham um programa do Ministério para introduzir soja no Nordeste. E aqui, iniciou todo esse processo. Entrou na história do doutor Gilson, quando veio o seu curso de mestrado, que a pesquisa foi com o soja lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eles fizeram aqui o primeiro, ele fez com outros colegas, o primeiro projeto de pesquisa para melhoramento da soja nas condições de baixa latitude, que já foi referido pelo doutor Paulo. Essa pesquisa teve, então, um ensaio aqui com 200 linhagens, né, eu, naquela oportunidade, tive até a oportunidade de conhecer, e destacou um genótipo desse, que foi o LO752280. Ela cresceu sobre os demais, 80 centímetros na época, chamou a atenção e, como já foi dito, pesquisadores da melhoria da Embrapa Soja, veio avaliar com o doutor Gilson, e daí, tornou-se, resultou na primeira cultivada de soja para ambientes tropicais, inclusive, denominada cultivada tropical. Essa cultivada tropical passou a ser multiplicada, inclusive, o programa era não só nos Cerrados, nem em Teresina, também em Valência fazia parte, e foi multiplicado lá em Valência esse material, para ir para a dos Cerrados. Em 1980, aí eu entro nessa colaboração para a Embrapa, na época, ainda pela Ematé Piauí de Iruçuí. O doutor Gilson chega lá para iniciar a pesquisa, que a Embrapa recomendou para os Cerrados do Piauí, e também do Maranhão, até. E lá encontrou, precisou do apoio da Ematé, até porque não conhecia o município, e aí, quando me encontrou, nos identificamos como até conterrânticos, ele é de Prata do Piauí, só de São Félix, aqui do Piauí. E aí começamos esse trabalho de colaboração. Eu ajudava a localizar as fazendas, conhecia o município, aquela região toda, não só o Rússuí, Boa Jesus, Bergo Gonçalves, toda aquela região. E em três anos fizemos, então, todo um trabalho. E fizemos, naquela oportunidade, o primeiro dia de campo, nos primeiros 30 hectares em Uruçuí, e 30 hectares e 60 hectares lá em Ribeiro Gonçalves, hoje em Baixagano do Ribeiro, na fazenda Transério, e em Uruçuí, na fazenda Graciosa. Na sequência, nós fizemos, então, uma capacitação, foi dada pela Embrapa Sódia, para os três extensionistas da Ematé Piauí e três extensionistas da Ematé do Maranhão. E lá, com o Irineu Baix, nós tivemos vontade de nos capacitar e continuar esse trabalho. Até quando entrei para a Embrapa, e o doutor Gilson, então, me chama para continuar no Programa de Melhoramento, agora como transferente de tecnologia. Todo aquele trabalho que ele fazia, para gerar novas tecnologias, e desenvolver novas cultivares, que são mais de 20, até ele se aposentar. Hoje o doutor Gilson está aposentado, e o trabalho foi dado em sequência, mas o doutor Paulo, como acabou de se referir. E aí, tornou-se, então, esses 20 materiais têm muitos como destaque, não só plantados no Piauí, como a Sambaíba, a Tracajá, mas plantados tanto no Piauí, como no Maranhão, como no Pará, até mesmo no Goiás. Então, um trabalho de alta relevância no melhoramento, promovido pela Embrapa do Meio Norte. Nesse momento aqui, nós estamos comemorando seus 46 anos, parabenizamos a Embrapa do Meio Norte, e o doutor Gilson e toda essa equipe de pesquisadores que fazem esse trabalho de melhoramento, na soja, mas também de outras culturas, para o Piauí. E o agrônomo revela ainda, e em números, o impacto da soja para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Imagina que eu entrei lá, cheguei lá em 80, recebi doutor Gilson também em 80, e os impactos que ocasionaram para a economia do Estado do Piauí, eu tenho números aqui, eu permito aqui, números a gente não pode errar, e eu tenho aqui alguma coisa sobre esses impactos, né? chamando, no livro está registrado, 2016, 2017. Aqui chamamos já, porque temos o dado agora de junho, do IBGE, da soja plantada no Piauí. São 825 mil hectares, 2,8 milhões de toneladas, no preço, isso, 55 sacas por hectare, né? Uma média fantástica, praticamente o dobro da de 1983, como fizemos no dia de campo, que foi 1.800 quilos por hectare, hoje 3.300, 3.400 quilos, e dá uma receita de 7 bilhões ou mais para a economia do Estado, quase um bilhão de ICMS para promover o Estado, promover toda a infraestrutura social e econômica do Estado do Piauí, e outros impactos interessantes, né? São os investimentos que a soja atraiu, não só na questão grãos, que vieram investidores, não só no comércio, mas na indústria, hoje temos a indústria, né, processando a soja, mas também o algodão, a fabricação de ração, mas também há outras culturas, como o milho, algodão, feijão, girassol, arroz, né? E agora com a integração do arroz e pecuário, fortemente vem a pecuária, bovina, aves e suínos. Temos impacto também na questão social, né? Emprego direto, segundo a metodologia que nós utilizamos no livro, né, do IBGE de 2006, nós devemos ter em torno de 10 mil empregos diretos atualmente em função da soja no estado do Piauí e indireto outros 20 mil, né? Outra questão muito importante que a soja trouxe para o estado do Piauí foi a infraestrutura social, né? Eu me lembro que em 80 nós tínhamos estradinhas pissarradas, hoje nós temos estradas asfaltadas, nós temos pontes, nós temos energia mais de qualidade, nós temos comunicação melhorada e aí o ensino, naquela oportunidade todos os filhos daquela região, né, há 40 anos atrás, mandavam seus filhos para fazer o nível superior nas capitais, ou seja, Teresina, ou seja, São Luís, ou seja, E hoje nós temos a UESP, nós temos o IFIP, nós temos a Universidade Federal do Piauí, lá em Bom Jesus, que tem até programa de pós-graduação, dizem que a cidade tem mais de 30 doutores por nome de habitantes, né, e o ganho tecnológico que o Piauí hoje está em um nível tecnológico altamente qualificado de igualmente para qualquer parte do Brasil na questão do agronegócio e até do mundo, né, para concorrer. E nós temos a soja no impacto também da segurança alimentar, não só nós aqui, brasileiros, mas também do mundo. A sua aplicação industrial em alimento para o ser humano, né, os biscoitos, o óleo comestível, mas também em cosméticos, biocombustível, então os impactos são muito grandes. O Piauí recebe esse trabalho da Embrapa Mio Norte com essa comparação do Dr. Gios e toda essa equipe da Embrapa Mio Norte. Está de parabéns, então, a Embrapa Mio Norte contribuindo dessa maneira para o estado do Piauí.